Esta foi a sexta paralisação dos motoristas e cobradores só este ano e mais uma vez pegou de surpresa quem utiliza o transporte público. É bem difícil, né? Cansativo. Começar a semana bem mal, né? É complicado. Não é complicado pelas identificações e tal. Aqui não tem aviso, a gente sabe tudo de surpresa. Funciona tudo do nada. Dessa vez foram os funcionários da empresa Transol que paralisaram as atividades. Eles retornaram ao trabalho por volta das 8h30 da manhã mas quando os ônibus começaram a circular, os passageiros que aguardavam no Ticem se revoltaram e fecharam as entradas e saídas dos ônibus no terminal. Houve confusão e tumulto. A gente está aqui desde as 6h da manhã, não tem ônibus. Toda semana é essa pouca vergonha e isso tem que acabar. Já que eles pararam, agora também nenhum ônibus sai daqui até o meio-dia. A gente vai ficar aqui. Segundo o assessor da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Florianópolis as paralisações relâmpago estão acontecendo porque ainda não houve um acordo com as empresas sobre a redução da hora do intervalo dos trabalhadores. A paralisação não é o objetivo. A categoria não queria estar paralisando hoje. A categoria quer o reconhecimento dos seus direitos e inclusive o cumprimento de parte da sentença já prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho que vem sendo descumprido pelas empresas. Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito César Souza Júnior disse que vai emitir mais de 400 multas às empresas de ônibus por descumprimento nos horários. E que o Procon Municipal também vai multar a empresa Transol em um milhão de reais por impedir o direito de ir e vir dos usuários. Além disso, ele já encaminhou ofício aos promotores do trabalho e do direito do consumidor exigindo alguma medida que impeça os trabalhadores de realizarem novas paralisações. Então é hora de a gente identificar quem está fazendo isso. Já que não é apenas uma afronta à população, à prefeitura. É uma afronta à justiça. Já que essa situação foi decidida em primeiro grau e está sendo discutida no Poder Judiciário. Então realmente é muito sério e eu identifico nessas ações, reações à nova licitação. Depois de cinco horas fechado, o Ticem foi liberado pelos passageiros e os ônibus voltaram a circular na capital. Quem está mentindo? As empresas, trabalhadores ou prefeitura? A gente quer resposta?